Em Lavras, um bebê de apenas um ano morreu na unidade de pronto atendimento da cidade. Segundo a mulher, um exame de raio-x feito na UPA de Lavras constatou pneumonia e que a doença estava no início. A criança chegou a ficar em observação e no dia seguinte precisou ser internada, após ser diagnosticada com bronquiolite. Só que o quadro evoluiu e a menina, segundo a mãe, não conseguia respirar. De acordo com a mulher, a criança não recebeu os cuidados devidos, após ser diagnosticada com apneumunia. Ainda de acordo com a mãe, a criança não resistiu antes de ser transferida para a unidade com CTI neonatal. Após o caso repercutir na cidade, a prefeitura divulgou um vídeo nas redes sociais e informou que a Serena foi acompanhada por dois pediatras da unidade. Foi atendida em tempo hábil, de acordo com o seu estado de saúde no momento e foram tomadas todas as condutas e pedidos todos os exames necessários de acordo com os protocolos médicos para a paciente. Infelizmente, toda doença pode seguir para um caminho de evolução. Essa paciente evoluiu com a progressão da doença, sendo assim encaminhada para a unidade de maior complexidade. De acordo com a diretora da UPA, a criança chegou a ser transferida, mas não resistiu.